Vai de baixo e para frente Vai de baixo e para frente Mãozinha aqui Relaxa, faz isso aqui Levanta as suas mãos Levanta mais um pouco Tá, você vai começando No rabo Depois você não está correndo Tá bom, corre e você corre Beleza? Olha para mim Corre, corre Beleza, garoto Ele é melhor que eu vou para trás Eu vou ficar louco na mão Vamos lá para a casinha Vai para a casinha Vai para a casinha Vai para a casinha Obrigado 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 Obrigado.